Bendito Rei que veio em nome do Eterno Rosada nas alturas, clamava a multidão Bendito Rei divino, manso, fiel, fraterno Dócil e glorioso, autor da salvação Bendito Rei que veio para vencer a morte E dá-nos liberdade para a injustiça andar Bendito seja sempre dos fortes o mais forte Todos se alegravam ao ver Jesus passar A multidão louvava a Cristo Rei Eterno E se regozijava de todo o coração Disse o Divino Mestre Cheio de amor superno Se estes se calarem As pedras clamarão